Bem-vindos ao Batalha dos Consoles Portáteis, esses daqui são os dois competidores de hoje. De um lado a gente tem o RG350P da Ambernick. Esse daqui eu paguei R$160,00 nos cupons de desconto que a gente tem lá no meu Discord, o link tá na descrição. Mas o preço dele normalmente é R$360,00, eu acredito, por aí. No canto direito do ringue a gente tem aqui o Mio Mini. Ele é o mais novo lançamento da Mio. Muito em breve tá vindo aí um irmão dele mais fortinho chamado P60, mas por enquanto esse é o último lançamento da Mio. Existem vantagens e desvantagens em cada um. Nessa luta de hoje tem que ser uma luta limpa, alguns vão dar uns socos, outros vão poder defender, outros vão poder retrucar o soco. Vamos ver como é que vai acontecer. Em questão de tela, eu acredito que o RG350P seja superior. Ele tem uma tela que é levemente maior, mas eu acho que isso é uma coisa que o Mio Mini pode retrucar. Que essa é a proposta dele. Ele quer ser o menor possível, por isso ele tem uma tela menor. Se ele tivesse uma tela desse tamanho, ele teria que ser muito, muito maior. Então acredito que o soco que o RG350P tentou dar agora no Mio Mini foi desviado. Vamos lá, agora é a vez do Mio Mini. O Mio Mini tem a vantagem ali da portabilidade. Ele cabe no bolso, eu não teria coragem de colocar o RG350P no bolso, porque ele tem analógicos e eu não tenho coragem de colocar nem coisa com tela, nem coisa com analógico no bolso. O Mio Mini tem tela, mas eu abro essa seção pra ele e coloco ele no bolso mesmo assim. Eu acho que é um soco que ele acertou, mas não é um soco que foi crítico. Agora é a vez do Mbernic RG350. Ele tem saída de vídeo em cima, duas saídas USB-C, que te permite colocar ali algum controle Bluetooth e poder jogar com mais facilidade. Isso de novo o Mio Mini também não tem e vamos lá, eu acho que tá vindo uma sequência aí do RG350P então. O RG350P ele tem vibra, dois analógicos, L3 e R3. E pra finalizar o combo dele, ele tá falando aqui que os botões de gatilho dele são muito melhores do que o Mio Mini. Vamos ver se é verdade, vamos analisar aqui o botão de gatilho do Mio Mini e aparentemente parece que é verdade sim. Uma das coisas que eu menos gostei do Mio Mini é como estão os botões de gatilho. Eu acho interessante eles ficarem todos em linha aqui assim, mas mesmo assim eu não consigo entender a pegada. É pra eu abraçar ele assim, é pra eu jogar com ele assim, eu não sei direito. Ele é muito pequenininho pra caber na minha mão. Enquanto esse daqui, ele já deita bem mais na mão e tem aqui os dois analógicos, a gente pode brincar de forma diferente. Sem contar o Vibra. Parece que o Mio Mini tá apanhando mais que o Whindersson do popó, mas ele tá ali com um sorriso na cara, fazendo umas piadinhas aqui a colar. Na minha opinião são consoles muito semelhantes em alguns fatores. Parece que o Mio Mini aqui ele vai dar uma retrucada. Ele tá falando que o sistema dele é muito, muito mais bonito e mais fácil de usar. O que é uma verdade absoluta. Realmente o sistema dele é mais fácil de usar. O Umbernic tá falando que ele é mais fácil de instalar o seu FW. O que mais ou menos é verdade, porém os dois são muito fáceis. Como o Mio Mini pra fazer update nele não precisa instalar nenhum programa no computador, nem no seu Android. Mas pra fazer o update no Umbernic você precisa, eu vou considerar que eles são igualmente fáceis. Eu acho que tá quase empatado, hein? Os botões dos dois são igualmente bons. Talvez o da Umbernic seja um pouquinho superior. A Umbernic tem muito mais botões, além dos dois analógicos aqui. Eles também tem um botão de reset. O da Umbernic tem uma desvantagem, olha. Uma outra vantagem que tem aqui no Mio Mini é o seguinte. Pra desligar o console, eu vou sair aqui do jogo. É só eu apertar aqui no botão de desligar, ele vai me dar a opção de desligar. Nesse daqui, se eu fizer isso, ele vai desligar da forma errada e pode corromper o cartão. Acontecer uma série de coisas. Então aqui eu saio do jogo, olha só. O menuzinho é bem mais feio pra sair do jogo. Então como eu comentei ali antes, o menuzinho desse daqui é bem mais bonito. E pra fechar o jogo, não é apertar o botão de ligar e desligar. E a maioria das crianças e pessoas vai fazer isso. Pra desligar o console, aí você aperta Start, vem em Session, Shutdown, aperta A e aí ele vai desligar. Tá vendo? O sisteminha é feio, nem se compara. Mas ele tem vibra. Ele tem... Ele tem L3, R3, não que a gente precise muito. Ele tem... É mais confortável usar o L1, L2 aqui. Os botões são muito bons, a tela é um pouquinho maior. O preço, basicamente o mesmo. Eu acho que esses são os maiores competidores dessa categoria de preço. O Mio Mini, na verdade ele é o novo RG350. Com menos funções, mas mais fácil de usar. E de repente era isso que a gente precisava nele. A gente só precisava de um console que fosse mais fácil de pegar e começar a jogar. Mas se você quer pagar o mesmo preço e ter mais funções, eu acho que é esse daqui. Porque ele tem aqui a saída de vídeo, ele já tem um monte de port pra dentro dele. Você consegue jogar Mario 64 aqui dentro. Enquanto aqui dentro você não consegue jogar Mario 64. E essa foi a batalha aqui dos dois consoles. Eu sei que a maioria de vocês quer ver sangue, quer ver que eles são inimigos, quer ver qual que é melhor que o outro. Muito difícil. Se eu tiver que recomendar pra alguém iniciante, o Mio Mini. Pra alguém que nunca teve nenhum console e quer só facilidade pra jogar. Pra alguém que curte configurar e quer tirar, ter o máximo de proveito pelo mesmo preço. Sem dúvida nenhuma, o RG350. Principalmente porque a gente já conseguiu ele, como eu falei lá no meu Discord, por 160 reais. Mas isso nem sempre aparece. Normalmente o preço dele é 360, por aí. Link pra esses dois consoles estão aqui na descrição. Se você tiver qualquer dúvida, pode ir lá no Discord, tirar e perguntar pra gente. Eu tenho vários outros vídeos sobre esses dois consoles também. Ensinando a configurar, ensinando a fazer update. Tamo aí na internet pra isso. Muito obrigado por estar aqui acompanhando o vídeo até o final. Você é um herói. Se você curte consoles tanto quanto eu, lembra de se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar em grupos RetroGamer. Valeu por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria e Mini, como sempre, eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho